Você está preparado para o fim? Alguns talvez não creiam que haverá o fim dos tempos. Outros creem, mas provavelmente pensem que esse acontecimento ainda está muito longe. Por isso vivem despreocupadamente e vejam o que diz o profeta Daniel no capítulo 8, 25, parte A. Será tão bom em mentiras e enganos que vai derrotar muitos inimigos, apanhando-os desprevenidos, enquanto pensam que estão em segurança. Muitos cristãos de hoje não têm esse evento como prioridade em suas agendas. O dinheiro, o poder e o pecado já o tomaram e cegaram seus entendimentos. Mas, você que ainda está vendo precisa despertar os filhos de Deus para o momento importante e decisivo que estamos vivendo. Certa vez, falando a seus discípulos sobre a vigilância, o Senhor Jesus disse que, em sua vinda muitos serão surpreendidos, como ocorreu nos dias anteriores ao dilúvio, quando as pessoas comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Em Mateus 24, 32 ao 44, Jesus fala sobre a figueira como uma parábola para ilustrar os sinais do tempo. Ele menciona que, da mesma forma que podemos reconhecer a chegada da primavera pela brotação das folhas nas figueiras, podemos discernir os sinais dos tempos que indicam a proximidade de eventos importantes. Ele adverte sobre a importância da vigilância e prontidão, comparando sua segunda vinda a um dono de casa que permanece alerta para evitar que sua casa seja saqueada. A mensagem central é a preparação para a vinda do filho do homem, cujo momento é desconhecido, enfatizando a necessidade de estar sempre vigilante. Escute com atenção, pois as palavras do Senhor ao discípulos ressoam como um trovão nos céus da nossa existência. Assim como a figueira brota suas folhas, os sinais estão diante de nós, clamando por atenção. Vivemos em tempos cruciais, onde a realidade se entrelaça com as profecias antigas. Imagine-se como o dono de uma casa, a casa da sua própria vida. Enquanto você dorme, o ladrão se aproxima sorrateiramente. Nos dias de hoje, esse ladrão assume diversas formas, desastres naturais, conflitos globais e a desumanidade que permeia a nossa sociedade. O mundo está clamando por redenção, enquanto as páginas da Bíblia se desdobram diante de nossos olhos. Olhe ao redor. Os sinais são visíveis em todas as áreas da sociedade e também na natureza. Cada manchete de notícia ressoa como um eco das profecias de Cristo. A figueira está germinando, e o tempo está se esgotando. A segunda vinda de Cristo é iminente. Não ignore a chamada à vigilância. Esteja pronto, pois a última hora pode chegar quando menos esperamos. O relógio da história está acelerando, e as sombras do apocalipse estão se alongando sobre nossa civilização. Não permita que a distração diária o torne insensível aos sinais divinos que gritam por nossa atenção. Levante-se, desperte do sono, pois a promessa da salvação está intrinsecamente ligada à nossa resposta aos alertas divinos. Que estas palavras ecoem em sua alma como um grito de despertar. A profecia não é uma fantasia distante. É uma realidade tangível que se desdobra diante de nós. Esteja pronto, pois a grande promessa se aproxima, e a eternidade aguarda aqueles que permanecem vigilantes. A história de Ló, conforme mencionada em Lucas 17, 28 ao 32 e outras partes da Bíblia, oferece lições importantes sobre discernimento espiritual e decisões morais. Ló viveu em Sodoma, uma cidade imersa em maldade, e sua história destaca a importância de não ceder às tentações do mundo e manter-se fiel aos princípios divinos. Da mesma forma, o alerta de Jesus sobre os dias de Ló nos incentiva a estar atentos aos sinais de decadência moral e espiritual ao nosso redor. Devemos buscar uma vida de retidão, resistindo às influências negativas, e estar preparados para as consequências de escolhas que comprometem nossos valores. A história de Ló serve como um lembrete sobre a necessidade de priorizar uma vida de integridade e devoção a Deus, em meio aos desafios do mundo. Para não sermos pegos de surpresa, como aconteceu naquela época nos dias de Ló. Muitos cristãos têm dificuldade de entender os fatos relacionados com a vinda do Senhor, tais como a intensificação das catástrofes naturais, as grandes mudanças e instabilidades sociais, políticas e econômicas. Há cerca de dois anos eu estava lendo a Bíblia e fiquei impressionado com o trecho registrado em Mateus 24, 3 ao 13. Nessa passagem, os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus a respeito dos sinais de sua vinda. Lembro-me que, quando criança, meus pais falavam a mim e a meus irmãos sobre as profecias escatológicas contidas na Palavra de Deus. Tínhamos cultos familiares e formos instruídos desde cedo na Bíblia. Nessas oportunidades, eles nos ensinavam acerca dos sinais que antecederiam a vinda do Senhor Jesus. Nessa época, lembro que íamos para a escola com nosso radinho de pilha e o professor dava aula com seu radinho ligado em baixo volume. Quando ouvíamos a vinheta do plantão de notícias, o professor interrompia a aula e nos chamava para, em volta do aparelho, ouvir as notícias. Na Bíblia, especificamente no Novo Testamento, há referências à segunda vinda de Jesus Cristo. Em Mateus 24, 36, Jesus menciona que apenas o Pai sabe o dia e a hora dessa volta. Em parábolas como a das dez virgens, em Mateus 25, a mensagem enfatiza a prontidão e a espera pela volta do Senhor. A negação dessa verdade pode ser associada à falta de vigilância espiritual, conforme destacado em outras passagens, como em 2 Pedro 3, 3 e 4, onde é mencionada a zombaria dos que duvidam da promessa da sua vinda. Portanto, a Bíblia adverte sobre a importância de manter a fé e estar preparado para esse evento significativo. Muitos dizem, desde sempre falam que Jesus irá voltar, mas até hoje nada acontece e isso é tudo mentira. Na história do dilúvio e Noé também zombavam de Noé. Deus instruiu Noé a construir uma arca para se salvar. Enquanto Noé construía a arca, é possível imaginar que as pessoas ao redor zombavam dele, ridicularizando a ideia de um dilúvio iminente. O versículo 5 de Gênesis 6 menciona a inclinação do coração humano para o mal naquela época. A zombaria e a incredulidade foram desafiadoras para Noé, que perseverou em sua fé e obediência a Deus. O dilúvio eventualmente ocorreu, confirmando a veracidade das palavras de Noé e destacando a importância de confiar nas promessas divinas, mesmo quando elas parecem incompreensíveis. A Bíblia aborda a questão da zombaria e descrença em relação à segunda vinda de Jesus. Em 2 Pedro 3, 3, 4, Pedro escreve sobre os escarnecedores que virão nos últimos dias, zombando e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Este trecho destaca a impaciência e a incredulidade daqueles que duvidam da promessa da volta de Jesus. A resposta de Pedro, no versículo 9 do mesmo capítulo, enfatiza a paciência de Deus, que não deseja que ninguém pereça, mas que todos venham ao arrependimento. A demora na realização da promessa não indica falta de cumprimento, mas oportunidade para a transformação espiritual. Portanto, a Bíblia adverte contra a zombaria, incentivando a perseverança na fé e a preparação espiritual, mesmo diante da aparente demora na concretização das promessas divinas. Os cristãos devem estar atentos aos acontecimentos no cenário mundial. Muitos estão preocupados apenas com as notícias esportivas, mas, ao ler os jornais, é necessário atentar especialmente as matérias relacionadas ao Oriente Médio e à Europa. Tudo o que está ocorrendo no mundo mostra a proximidade da vinda do Senhor. O fato da política norte-americana atual ser isolacionista tem a ver com o cumprimento das profecias, pois, para o anticristo se manifestar, é necessário que a Europa tenha um lugar de preeminência. Acredito que os Estados Unidos sairão pouco a pouco do centro do cenário mundial. Apesar de ter um vínculo muito forte com a Europa, este se dá através da Inglaterra. Além dos acontecimentos no cenário geopolítico, as transformações na sociedade também revelam que Satanás está preparando o mundo de forma acelerada para a aparição do anticristo. A revolução do pecado, que aparece com intensidade cada vez maior, faz forte pressão para que as leis mudem e o mundo se torne um lugar ainda pior. Tudo isso está sendo preparado para a chegada do grande homem do pecado, o anticristo. Nunca foi tão falado da vinda de Cristo como hoje. Isso também é um grande sinal que Cristo está usando os seus profetas para anunciar que ele está voltando. Então, você está preparado para a volta do Senhor?